E aí Tá vendo esses caras treinando aí Ah, dá para desbloquear os últimos dois passos aqui ó Vou desbloquear já, se eu precisar colocar mais alguém, já tem espaço Ah, eu liberei o Sr. Brunor também, o Cavaleiro de Espinhos Parece bem legal Ele é da mesma função do Sr. Kay Que é o do Cavaleiro Negro também Vamos ver, vamos ver Um frio da Monastery do Santo Santo Surpreendeu-me com o mais inesperado Depois que o Morgor falhou para conseguir o Excalibur Uma das suas alias... Inclusive eu vendi os itens que eu estava aqui, porque eu não lembro se eu vendi Mais três danos para a ventilada ampla e ataques em área Aí você pode... Você já está usando um oito e pico, calendário Você também já está Ah, mais dois turnos de duração para queima Isso é bom A habilidade que ele tem O que vocês acham que eu deveria ir atrás primeiro? Isso é que eu sei que acho que não dá ainda Os dois É a única que dá do level 9 Eu recebi a palavra que o Sr. Bors Eu poderia ir atrás do Sr. Bors Mas vamos pegar esse cara aqui primeiro Um frio da Monastery do Santo Santo Surpreendeu-me com o mais inesperado Depois que o Morgor falhou para conseguir o Excalibur Um dos seus alias, Sr. Bedevere Estava caindo na escritura O monstro me perguntou para liberar esse maldito Mesmo que suas intenções possam ser selfes Sr. Bedevere foi Arthur's confiante E seguidor da antiga Com certeza Talvez seja uma arma útil no meu arsenal Ou um inimigo perigoso Se deixado em seu próprio Não, vamos pegar ele primeiro Não, vamos pegar ele primeiro A gente chega aqui na missão E após a gente faz a batalha É, ontem a gente avançou bastante Antes de ontem A gente avançou bastante No bagulho da fé antiga Eita, esse mapa tá na gala Volte-me de volta, Knight Seu tipo não morre aqui Eita Quantas vezes já falaram que a gente não pertence a um lugar nesse jogo Todo lugar que a gente vai Ah, esse não pertence aqui Ah 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 Ar Ah A CIDADE NO BRASIL Hashtag Solo Agora põe tudo para os lados Previews E aí A CIDADE NO BRASIL FILE Ficou Aê... Seguindo... Seguindo... Back to your grave, wretch! Look at that! The Knights of Camelot! This place is getting crowded for a crypt, if you want to join the fray... You are welcome! Por que está tão lagado essa missão? Calma aí! Bom, eu marquei um negócio e falei que é bom se eu estiver tendo metido no jogo, não sei a diferença. Meu Deus, você está horrível! Calma, alô! Ah, eu lembro! Eu acho que isso aqui deu uma ajudada! Nossa, ajudou muito isso aqui, meu Deus do céu! Por que não dava uma cozinha desmarcada antes? Vou ao outro jogo agora Olha! Nossa, está liso! Faça sua mente Eu já morreu! Vou testar essa belezinha aqui Vamos lá! 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 O Senhor guia minha mão Você está bem no tempo, meu amigo Eu sou Bedivere, o campeão e o banner-bearer de King Arthur Eu cumprimento em nome de Camelot, o Senhor Bedivere Camelot, eu ouvi sobre as suas atividades e o poder crescente de Mordred Talvez eu fui erradito quando coloquei na minha lota com Morgos Sabe as palavras, devemos falar o futuro Eu não tenho futuro, uma cursa me conecta a este lugar Um beijo de amor de Morgos, depois da nossa aventura que desfate Mesmo a mais poderosa maldição pode ser quebrada Não por sorcery, Morgos é uma verdadeira artista da sua arte escura Eles dizem que a verdadeira fé pode romper qualquer mágica Mas eu não posso esperar nenhuma boa vontade aqui Eu sei bem como persuadir quando se faz necessário Vamos ver qual é que é desse rapaz aí Aparentemente ele parece mais um ladino Vamos ver Vamos ver Vamos ver Morgos foi preparado para massacrar o todo monastério Se necessário A ever-burning fire e beauty blinded me for so long E mesmo depois que ela me curte Eu não consegui me torcer para acabar com essa louca Eu vou voltar Você foi o peito de novo Às vezes os deus falsos vão te salvar Ha, olhe você mesmo, abominamento Antes de você falarmos de teus falsos Guarde Eu espero que você cavar e faça um problema pelo concreto Zica mesmo É mais um ladinho mesmo O papo de tudo indica Opa, já pegou a gente Ele já está morto Ele já está morto Ele já está morto Vai para você Para não Ele já está morto Tempbero Nossa o bicho durou um turno meu filho ok? Ou já morreu? Vá, fã, fã! Vá, fã! Vá, fã! Vá, fã! Vá, fã! Fã! Estão esperando o seu comando Fire and Steel Eles não estão passando a pirâmide A ver para destruir o novo Não fomos devidamente apresentados, Fult. Eu sou o rei sacrifício do Reliquário. Você está tão capaz de descrever. Eu não sou um rei. Como o que deixou esse pobre sol aqui. Eu acho que o goblão dos mortos pode curar qualquer homem. Não. O rei estava procurando por um tipo de... ...lebreza. Mas ela ainda errou. ...lebreza. Meus irmãos. Encontraram o reliquário escondido. Por favor. Mas não há um caminho. Encontre-me na estatua do primeiro rei. Tá bom. Tá bom. Vou... Vá... Não é... Não! Não! Vamos ver! O que é isso? Eu estou aqui para servir O que é o seu comando? Para o meu Camelot Eu estou aqui para servir Eu estou pronto Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Você não vai matar Diz o Senhor Você perdeu vitalidade Eu estou aqui Eu vou te ajudar O que é isso? 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 Vamos ver aqui João Fantasma morto-vivo, nunca vi tanto Eu vou direto pro objetivo porque vai ter mais uma sala com 87 inimigos Nem vale a pena ficar se estressando E ai né, boa noite, tudo bem? Estou surpreso Que você tenha chegado tão longe Mas eu fui criado De pedaços mais difíceis Os morto-vivo falam pra caralho Todo morto-vivo é uma palestrinha nesse jogo Fala muito e morreu primeiro Fala muito e morreu primeiro Tudo não, mas estamos indo O importante é que estamos indo Parece que como diz o ditado, morto não fala Alguém deram e eles não falassem esse jogo Que eu pôr chato cara Que eu pôr chato cara Desmai no próximo Que eu pôr chato cara Que eu pôr chato cara E o mas eu pôr chato cara O meu irmão Filhamos A sua mão A torre tudo É toda a sua mão Com o meu irmão Não quero que a senhora Ele me não pela mão Não me fai Observa O que é isso? Eu estou aqui para servir O que é isso? Eu senti uma alma vivante ter visitado esta chave Nós somos o seu trabalho Eu te abrigo de ventre para a chave da chave Mas você estará em seu próprio nisso Inesperado e ainda familiar A sua so-called faith pode ser rude e fecal Mas tem poder verdade em ela, especialmente aqui em Avalon A cursa está morrendo pelos deuses A Shade disse a verdade Mas ele estava errado sobre este relic Esta mágica é mais antiga e poderosa do que eu nunca imaginava E os half-wet-undeads ainda estão Criando por elevação Claro, dois dias durante o tempo, se for Por seus próprios termos Este lugar é qualquer coisa mas sagrado Aceleração em massa Dois PA A ideia é só derrubar aquele cara ali primeiro O Sr. Roderick Bastante cara pica aqui Vamos voltar de armadilha aqui E o Skidluten vai chegar na gente Poder na perda Eu sei que precisava pegar os arqueiros, minha querida Você vai fazer a mesma coisa só que do lado de cá A armadilha não tem erro né, é só botar no chão e já era Vamos tirando esse cara fácil dele Quero ouvir os sortos que estão, mas não tem como não Deixa eu ver Eu acho que tem que tirar esses escudos chatonidos aqui Não tem como não Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, tem que ter um ataque. Ah, bom. 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 O que é isso? 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 Para o meu Camelot. Tem mais pontos de ação, acho que vai ajudar a gente. Como eu ainda não sei, mas vou agarrar fraqueza nesse cara aqui. Rai nele. Vou pegar o escudo ainda. Talvez esse ajude a gente. Ele mora por fogo agora. Está de perto. Seu porinho. Vou colocar o mano do cadáver aqui. Usando esse cara aqui. Praga. Esse cara aqui. Vou levar proteção, caso alguém tenta fazer alguma coisa aqui. Eu preciso de lutar. Glórias. Eu não consigo ver isso. Meu shopping. Não desculpa para o jovem. O poder e a glória Tão tantas oferências Eu posso levar eles todos Olha esse daqui Estou esperando o seu comando Eu servei o Senhor Esse aqui funciona muito profundo O que tem que fazer? Os deuses que perdoaram Eu estou pronto Vem para cá Vamos tentar passar a história de dificulta Não tem nada Não tem nada Apenas a última vez Não tem nada Vem para cá Vem para cá Mas essa pessoa realmente está foda Não vou mentir Vem para cá Fire e ferro Ninguém pode estar no meu caminho Eu serve o Senhor Isso complica poucas coisas O Senhor O Senhor é meu vítice Ou meus forefatos Para meu camelo O que é que ele não volta? Será que ele não volta? Já esta cheio de escudos daqui Eu não vi isso O cara só morreu e morreu, é game over Caralho Essa missão esta muito foda Nunca tive tanto game over numa batalha só Puta merda Estou pronto para lutar Por que eu vou te responder que esse cara era meme Por que que eu fiz isso? Eu queria saber quem esta dando essas habilidades para ele Eu acho que esse cara aqui Um deles Aceleração em massa Carapace de pedra Estou pronto Pronto Estou aqui para servir Estou pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Quero garantir uma kill ali já no começo, né? E depois vai saber como é que vai estar as coisas. Eu posso pegar eles todos. Que dois eu devo pegar? É só um desfile. Os dois que precisam me matar estão do lado do outro. Pronto para lutar. Pronto para lutar. Pronto para lutar. Pronto para lutar. Vem. 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 Tira o escudo. Vamos lá para cá. Vai que ele morre para o fogo agora. Pronto para lutar. Você dá um dash para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomar uma kill aqui para os caras. Pegar ele para cá para não tomar dano nas costas. Acho que dava para fazer nesse turn. Tem. 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 A gente tá pegando fogo na gente fazer nada Vem aqui, tem duas casas, deixa eu ver O ideal seria sugar vida de todo mundo aqui agora Vou tentar sobreviver um pouco mais Não subo nada de vida Não subo nada de vida Deu pra derrubar o cara, show Quebra essa porta escura Não sei se você vai sobrelever a certa questão Acho que não é difícil Eu estou aqui para servir Ele vai morrer o cara que não pode morrer também Parece que eu ia morrer... Esse cara tinha que tirar ele daqui, mas eu não sei como que eu vou fazer isso Time to feed the ravens Sinners shall bleed Mas eu preciso acertar uma magiazinha desse cara aqui Só isso, se você sair daqui eu vou tomar um ataque desse cara aqui Agora se eu não matar ele o cara vai de pouca jeito Pera aí que eu não entendi Pô, a gente vai ter feito isso daqui então Dá para fechar... se eu tivesse fechado esse caminho aqui com essa muralha antes, dura quanto tempo? Três turnos... a gente pode isolar os caras com esse bagulho aqui Não sei se ajuda, mas sei lá É algo a se pensar para os próximos turnos Eu vou apanhar as bocas de vida Eu vou apanhar as bocas de vida aqui, teria que fazer Deixe-me te matar de tamanho Faça sua mente Vai dar uma das bocas da árvore aqui Certo de vida, eu não vou depois Ou meus forefathers Estou morto Tá doido, parece que tem a cabeça principal Eu serve o Senhor Para o Senhor, oh meu Deus O Senhor guia minha mão Fire and Steel Eu acho que quem me mata que esse cara tá morto Ah, eu vou dar fumaça Vai voltar outro arqueiro no próximo plano A parte boa é que eu perdi dois personagens que são cristãos né Eu acho Então acho que não tem problema pra nossa gameplay de fé antiga Ao menos não por enquanto Qual é a sua comandão? Para minha Camelot Eu serve o Senhor O Senhor guia minha mão Eu vou até confirmar Eu vou tentar voltar o save Se precisar Eu vou tentar voltar o save Se precisar Se precisar Eu vou tentar voltar Diver Se precisar de nossa casa E nunca voltirem Seu tipo O inimigo não tem lugar aqui. Eu finalmente estou livre para deixar este lugar encurso. Minha espada e sabedoria são o teu amigo. Mas vamos ver esta muralha de gelo. Estou pronto. Muitas oferências. Eu bloqueei estes arqueiros aqui. A ideia foi mais esta. Você pega a curva. Você vem para cá. Dá para se ocultar livre então. Não estava gastando ponto nenhum. Estava falando ali. Estou roubado. Para o Senhor Senhor. Eu serve o Senhor. Neo, antes do seu rei. Meio, antes do seu rei. Meio, antes do seu rei. Para o Senhor Senhor, nós estamos nos vamos. 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 O que é isso? Eu vou dar um pixel para cá Ele é para acertar os quatro umm o o o empez tom E aí 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 Os pecadores vão morrer Fire e steel Eu estou aqui para servir O que é o seu comando? Ah não A missão é feita para você perder tropas Não tem outra explicação Fire e steel Ninguém pode estar no meu caminho Tantas oferências Para o meu Camelot Estou esperando o seu comando Estou esperando o seu comando Não tenho certeza que eu vou conseguir Goto Power and glory For my forefathers Eu quero ganhar muito buff velho, na dúvida Eu não sei o que fazer mano É de verdade Não sei como fazer um resultado positivo nessa missão aqui sem todo mundo morrer ou perder dois O que vai acontecer na última vez que eu fiz O que vai acontecer na última vez que eu fiz Eu nem uma ordem de fita puta tanha a gente consegue tankar esse grupo todo Eu não sei o que vai acontecer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu preciso empurrar aquele cara para salvar o Surtay Stone Mas talvez nem precise Mas já que eles provavelmente vão querer matar ele E o seu morde também está na capa do gato Encontre-me Eu estou aqui para servir Pronto, nele antes do seu reino Eu estou pronto Eu estou aqui Bendita-me Cuidado, se eu preciso matar esses quatro é impossível E aí, reino, boa noite Para o meu Camelot Eu serve o Senhor O que? O que está esperando? O que está esperando? A Boa O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL Se um cara flechar o Mordred, vai dar game over Se ele flechar o Mordred, game over Dá para jogar uma faca Agora precisa achar um pixel para andar e flechar o cara lá de trás Eu acho que não vai ter esse pixel Por um pixel vai dar ruim Eu vou arriscar que dá um dash Você quase me matou Seu Senhor O Senhor é minha witness Eu vou dar um overwatch aqui talvez Se eu andar até aqui E dar um overwatch Esperando pra onde ele correr ele morre Seja o que os deuses da rei energia quiserem É isso, rezem amigos É isso Caralho, jogou muito essa porra Caralho Vai que todo mundo tomar no cu que ele duvidou Aê, porra Vai que todo mundo É isso É isso É isso Vai tomar no cu o fantasma do caralho Eu finalmente estou livre O Senhor O Senhor Diga Vai ser um mod de naipe dele sempre subnautica 1 Vai ser um mod de naipe dele sempre subnautica 1 O que vai ter nesse mod? O mais importante, eu vou precisar jogar o jogo inteiro de novo pra poder testar o mod? É isso Vamos ganhar uma amadona pica aqui, né? Retorno de heróis Ser Mala retornou a corte com ótimas notícias Depois de comungar com os dragões ancestrais por meio de um altar de ossos E por fim, após a hora de pagulação e sem saldos solidários Os espíritos dos dragões retornaram ao seu sono desprovido de sonhos O seu sono desprovido de sonhos Os portugueses ficaram satisfeitos Quase agradecidos Uma mudança bem-vinda em relação a atitude crítica e exigente que tem normalmente Ok Mais isso, deixa eu responder uns rápidos segundos Vamos pegar os olhos Vamos pegar os olhos Pô, acho que vale o investimento O que você tem aí, minha querida? Taca distância com 11 perforação de armadura que eu soube todos os pés restantes Pode ser útil, dependendo da situação Mais uma casa de alcance para armadilha de armadilha A cidade de arremesso aplica veneno Aplica veneno E reduzir o custo da armadilha de gás Aqui Resultos da barragem Um Aplica você tá aqui pra você tancar mais Aplica você tá aqui aqui pra você tancar mais A gente foi sofrimento, depois que me mandou sair desse ponto para o hospital Cadê o Sir Hector? O Sir Hector não tomou dano daquela vez Ainda bem Essa armadura é bem melhor do que a que eu estou usando A cidade dela comigo é horrível A cidade dela comigo é horrível Deixa eu ver esses cajados aqui para o Sir Hector se não presta Não, é meio bosta 2x1 de duração para veneno, você não aplica veneno A gente pode vender essas armadilhas, não gostei delas não Segundo ele também O julgamento indesejado Alguns podem dizer que não sou a pessoa certa para julgar os outros Mas como senhor de quema ela deve assumir alguns deveres desagradáveis Ser bala como sua natureza hipócrita Espancou um servo desajeitado até a morte É uma lástima Tem que julgar castelões Ainda mais quando são tão competentes e populares entre os cavaleiros Talvez seja melhor simplesmente ignorar tudo Depender essa arma hipócrita Tem que compensar a família Ignorar o caso Banir essa arma hipócrita Tem que compensar a família Ah, esse cara aqui Tem que compensar a família Ah, esse cara aqui Tem que compensar a família Tá, meus caras cristãos são esse, Sr. Rector, o Thief tá foda-se, o resto tudo foi antigo. Olha, eu me traumatiço aí com essa missão aqui, não vou mentir não, mano. Eu vou fazer a do Serb Wars aqui, eu acho. Não tem como eu mandar algum desses cara pastar, porque tipo, muitos deles não queria ter algum desses que estão ali. Como é que eu tiro algum deles? Só arrastar, será? Tem como? Um retrato? Um retrato? Dispensar herói. Mas aí depois que eu dispensar ele vem pra tábua redonda e fica aqui em herói esperante? E tipo, tem outro espaço de herói esperante? Se eu quiser pegar alguém depois, porque só 4 slots é pouco, né velho? É estranho. Eu tô aqui com 2 arqueiros, 1, 2, 3 ladinos, 1 tanque. Eu vou salvar pra testar, é melhor. O que que acontece? Que 3 ladinos não dá. E esse cara aqui eu não gostei muito dele. Sei lá. Ele é cristão também, pra mim não... Ahn... Agora esse assinado não voltará. Ele não fica nem aqui. Entendi. Ah, assim, eu não vejo problema de ficar sem ele não. Os ladinos que eu tô são bem bons. Agora 2 arqueiros é bom deixar. Cara de arma grande eu tenho 3. Só de mais um tanque, só que eu não lembro quem que é tanque desses caras aqui. Esse arma grande também é falado dos espinhos. Aquele tem um negócio de guarda, né? Que é bem bom pra tancar. Queria achar alguém pra substituir o Sarector também, porque ele é cristão. Deixar só a galera de Tirana e Ferra Antiga. Seria melhor pra gente. Ah, acho que por hora eu vou ficar com a leira dos espinhos, hein? Acho que por hora eu vou ficar com a leira dos espinhos, hein? Não, acho que por hora que eles ganham, né? Pior que essa arqueira é muito boa, eu não queria me dispensar dela, né? Ah, eu escondi os biomas, eu vi que tem que parecer focado no vazio, né? Ah, o Sr. Peléias, ele é defensor. Só que ele é justo, né, velho? Não vai gostar de mim nem fudendo. Eu vou ficar com o calor de espinhos mesmo de tanque por enquanto. Eu recebi o que o Sr. Boros é o melhor amigo de Sala-Ancelad. O Sr. Boros foi visto procurando aventura em uma das forças mortas. O que é muito parecido com ele, eu tenho que admitir. As pessoas dizem que toda a PIC-tribe está tentando procurar ele. Eu não acho que ele pode ganhar essa luta. Mas nós podemos ajudá-lo. Ele pode se juntar na minha mesa em volta. Vamos ver. Vamos, não, ou você está morto. Você vai estar brincando, Homem-Pintado. Vamos atrás de um Cavaleiro, Sr. Boros. Não de vocês, você tem ideia? Ele é o inimigo. Você também é o inimigo. Tribe, mata você. Beleza você de sangue. Falta. Não. Luta. Sim. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí? I am here to serve. I am. I am. I am. Estou procurando a pessoa tão pequena o negócio. Vá, woods! Para o rei e o país. Espera! Escreva alguns monstros para mim! Tá bom. Sempre você é uma beleza. Eu luto pela honra. Faça sua mente. Seu Senhor. Você está fazendo isso? Isso é o que eu chamo uma luta gloriosa! Como eu esqueci a companhia de bons knights! Esses pictos! Eu passei uma noite com a filha da sua chieftain. Agora eles querem reencar. Pouca coisa, né amigo? Sai logo da floresta, já liberamos o caminho. Eu não posso deixar agora. Não até que eu convine-a-a de retirar sua cursa. Sim, ela fez. E eu não posso viver assim. A cursa está comendo a minha alma. Ela deve ser levantada antes de eu juntar-te. Seria! Deve ser um combate em cada sentido, né? Puta que pariu, mano! Isso me incomoda muito, velho. Parece preguiça de game design. Deixa eu andar no mapa, porra! Eu não quero construir banho aqui não, eu quero só andar velho. Salva aqui, Marroco. Para o Cavalador Negro, toda missão que eu mando ele, ele vai para o Cavalador Negro. Pensa no grupo que ele é imã de porrada, é esse Cavalador Negro. Todo mundo quer matar ele velho. Vai ter que fazer a boa aqui velho. Vai ter que fazer. 7, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Quem tem que fazer o Cavalador Negro? Porque ele foi o Cavalador de Minspe. O que é o Cavalador? Que vai ter que fazer? Eu vou poderia fazer. O que? Você fica quietinho atrás amiguinha Porque eles querem seu corpo O que? O que? O que? O que? O que? Você quer ser Diga a sua mente Seu Senhor Para lutar Eu estou aqui para ser ... Que isso, parceria. Muito ódio Ou é outra coisa que eu não posso falar o que é Esse cara está sem poção Tem certeza de que ela jogou uma maldição em você? Eu posso sentir isso nas minhas maldições Eu não sou eu, eu drinko e comendo muito Todos nós Mas eu não, eu observo as regras estrictas como o Salancelot Eu fiz as notas de noite Essa malícia cursa está me fazendo me romper Encontre-os Eu devo confessar que não é a primeira vez que eu tive que romper minha vaga O que é isso? Mais coisas para romper Você, aquela maldição! Você defiliou minha filha! Ahn... Sim, Sr. Boris está aqui, mas ele não está sozinho Conte-o e eu vou deixar você ir Eu vou dar-te todo o meu tesouro Eu estou pronto Meu Deus Meu Deus Ahn... é muito inimigo, né? Para o reino e o país, eu estou aqui para servir É um gargalo? Quantos arqueiros eles têm? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Respondeu um mano aqui que está morrendo Tem um invulnerável que tem que vir na frente, é claro Estão jogando magia de longe, polícia Se você vir pra cá Você não acerta tanto quanto eu gostaria, então volta pra cá Power e glória Seu Senhor Pegue... Eu não vou tomar dano de nada Faça sua mente Isso, faz filhinha Isso garoto É isso que a gente quer de vocês filhinha Dá pra acertar 3, dá pra acertar 4 Vai nesse daqui Sua Senhor Vem Com certeza se eu acho pra acertar 2 Ataca At your service, my lord Power and glory Agora ele morre Fecha aqui a Thermopylas Belo tiro Volta pro cover Vai pra cá Cufladade ampla Cufladade Com o poderoso Não tem qual poderoso Ele é o Luro É o Luro Então usa esse aqui, ele vai morrer de primeiramente Esse aqui também morre agora Eu estou aqui para servir Estou esperando seu comandante Vem até aqui Gol poderoso na cabeça dele Vem até aqui, finalize seu arqueiro Gruda nele Ajeita exata a corrida, mas enfim Para Camelot Ajeita exata a corrida Pronto para lutar Sangramenta nele Ajeita sua comandante Vem até aqui Eu estou pronto Espada na cara 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 Vem até aqui Em seu serviço, meu senhor Diante Aparece Eu ainda estou É que aquela outra missão era pra liberar um personagem lendário, entre aspas Esse aqui é um cara normal, entre aspas também, porque todos são lendários, né? Enfim... Pô, não era a batalha final ainda Dá até medo Não tem muito mais do mapa não Combate em 3, 2, 1... Sir Lancelot é meu amigo, mas ele... Eu conheço esse lugar, nós podemos restar aqui Interessante É que você pegou a bruxa, né? Eu me sinto refrescado Víctus, velho O cara é brabíssimo Daqui ele virou arqueiro, né? Mas enfim, não sei qual que tá certo Eu vejo um espalhão Você derrubou noite Nós nos encontramos você É um ambush Víctus, o rei e o país Víctus 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 Eu vou fazer A partir do nosso futebol Víctus Víctus A partir do seu Legislativo Víctus Víctus Não Víctus A partir do seu cartão Vamos dar um porradão nele Estou esperando o seu comandante Pegá-los Estou aqui para salvar Sente a dor! Vá! Vá! Não tem nada para matar Curar PV Que eu uso no cabelo negro O bicho está passando um aperto só Como eu disse, toda missão ele passa Eu trago ele e automaticamente pujo todos os ataques para ele Acho que aqui é a bruxa Eu já descansei onde dava, então é isso Deixa eu tomar essa poção aqui Vá! Olá bruxa Correu Fala ai futebolite É da bruxa mano Ah, está lá atrás O que é isso? Ele tem aqui, ele... Ah, não tem um Estou aqui Estou aqui Não tem um Mais uma vez as temópolas serão utilizadas aqui Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Para o round table Awaiting your command Eu estou aqui para servir A gente tem que ficar com ele Não tem que fazer a chapa em pouco Mas a gente está acertando Para eu saber que vocês são Eu acertei Abre acai Abre acai Eu estou aqui para servir Preto Abre acai Acai sua proposta Acai 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 Eu estou pronto Acai Acai Para o rei e o país O que estamos esperando? Estou aqui para servir para ignorar o cover Estou listo para lutar. Estou esperando o seu comandante. Estou listo. O seu comandante? Catelyn, eu quero você retirar sua curva. Então é você. Os que atacaram a minha tribo. Você me matou em sangue também? Isso é inesperado. O que você quer? Eu sei que é uma maldição. O que aconteceu naquela noite? Bors é um bom homem. Vindicioso. Gostoso. Nós bebemos alem muito. Nós gostamos da noite. E o resto aconteceu. O que aconteceu? Sr. Bors não é um bom injuramento. Sem certeza de que não há maldição alguma. Por favor, deixe-me ir. Sr. Bors, a decisão é sua. A curva está desaparecida. Eu posso sentir. Não foi ela. Essa terra corrupção desculpa a minha juventude. Deixe-a ir. Obrigada. Esses votos não vão transformar você em Sr. Lancelot. Eu desejo que Sr. Lancelot estivesse aqui. Seu julgamento é tão claro. A chegada do Deão. O abarde do velho do monastério tem um dom perturbador para intrigas. Mas pode ser um aliado digno. Dessa vez ele enviou um padre e é assim hundido a Caimelot. Grátis de um excelente orador com uma mente pragmática. De acordo com as cartas de recomendação. O jovem Deão não me incomodou com problemas teóricos. Em vez disso, me pediu orientação imediatamente sobre o que eu deveria pregar aqui. Pregar discurso sobre obediência e dever. Ser mais inflamado. Discurso sobre paz e justiça. Ah, discurso sobre paz e justiça, pode ser. Acabou que a Lady Guinevere gosta mais de mim. Meu Deus, a gente tá na merda ali. Todo mundo machucado, fodido. É, a família toda criatou foda-se. Portanto que ela sobreviveu pra contar a história. É sobre passar uma mensagem, senão você não entenderia. Exatamente. 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 Ok. Então, eles já se dizem na parte outra. O cara tem que descansar nesse duro, não? Tem verdinho já pode vender aquele lixo Mas quem esquece tem que equipar vocês com poção Eu tô com pouca poção também, tem que comprar poção Tipo o cavaleiro dele tava sem poção nenhuma, esqueci de equiparar mesmo Pegaminho de raio, ou seja, ponto de habilidade é o herói Quanto dano da cotilada elétrica Você não passou nenhuma né amiguinho Concede um marcador de ressurreição que pode ser usado para ressuscitar um herói cair na cripta Para ressuscitar terá o mesmo nível de seu herói de nível mais alto Ó, esse de bom hein Bem interessante isso daí Tá, todo mundo devidamente equipado, deixa eu ver que era só uma hora Acho que dá tempo de fazer mais uma missão Cadê? Onde tem evento? Cavaleiros Implacáveis De acordo com os meus cavaleiros, um grupo de cavaleiros problemáticos com os quais tive cruzados por muito tempo Montou o equipamento na Carhais e perdida O bando é composto de vassalos que se recusaram a se reunir sob a minha bandeira e servir a Camelot Olhando profundamente para dentro de mim, não posso culpá-los Após deixar do desprezo e dos obediência criarem raízes É sempre uma grande tolice O líder dos cavaleiros é um certo Sir Morholt Que já era notório na Britânia por sua teimosia Não haverá espaço para diplomacia e gentilezas Correndo nos meus cavaleiros dar o exemplo, não tolerarei a desobediência em meu reino É sobre isso Ai Morgana, tô chegando hein Falta só você Morgana, é dos que eu quero liberar Parece que se foda Tem um cavaleiro vermelho também que parece legal Preciso de mais 4 fé antiga para liberar ela O que eu posso fazer agora que eu não vou morrer porque eu só tenho missão level 10 O único homem que pode ser capaz de restaurar o Excalibur É um mistério... Ah fodeu, como é que eu vou dispensar se eu só tenho missão fudida e eu preciso de Sir Morholt Não sei se eu tenho que ir agora Fodeu amigos Dá pra passar o tempo? Dá pra passar o tempo? Dá pra passar o tempo? Aí fodeu 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 Preguiça Não percebição de três missões em sequência Olha o tempo que o cara está indo Eu não sei o que fazer agora, amigos. Se eu precisava passar o tempo para recuperar as pessoas que precisavam de uma missão, se eu fosse uma missão levante, a gente ia morrer. Eu ouvi muitas histórias sobre o Ser Dagone, o knight dedicado à antiga fé, mas ele ainda é um mistério para mim. Ele poderia ser um jesteroso ou um homem de verdade. Ele poderia ser um homem frio ou um homem de verdade. Ele é insano ou além de insano? Eu ouvi que ele está agora wreando havoc em uma cathedra sagrada cristã. Nós deveríamos encontrar ele e ver o que ele está com. Ele pode até juntar a nossa causa. Eu ouvi duas histórias sobre Ser Dagone, o knight dedicado à antiga fé, mas ele ainda é um mistério para mim. Ele poderia ser um jesteroso ou um homem de verdade. É um homem de verdade, um homem de verdade. Ele é um homem de verdade. Ele é insano ou além de insano? Eu ouvi que ele está wreando havoc em uma cathedra sagrada cristã. Nós deveríamos encontrar ele e ver o que ele está com. Ele pode até juntar a nossa causa. Vamos ver o que dá para fazer aí. Acho que vai dar muito ruim, por isso que eu salvei antes. O que você acha que você é? Onde estão os vassalos da abbey? Você não pode nos enviar. Você é só um brilho de madeira de madeira, destinado a brilhar em um pouco mais de brilho. Você está chegando antes de me dar um brilho de um vento de um vento de um vento. Esse é o nosso cidade e pagãs não é welcome. Goa! Você darei me dizer de me, Man-Mongrel? Você se sentia sobre os gatos de gatos. Você se sente que se sentia de gatos em um riqueza? Você não sente que se sentia de gatos? Peçoso. Cidade de lavar, corre! Ha, ha, ha! Depois de seus picos morrer para morrer com os pés. Eu vejo alguns mortos que estão se torcendo pelo Kaleidoscope do tempo? Isso é tudo que Camelot tem a oferir? A pergunta real é... Por que a fonte de poder antigo está se torcendo por pensamentos falsos? E o caucas de uma catedral deslizando? Cristianidade é uma pestilência da mente. Uma obscenidade. Uma ilusão cruda para os pobres. Para denunciar as maiores realidades dos tantos estados em que vivemos. Os antigos maneiros. Primeiro de tudo... Você tem algum man-mongrels escondendo em seus rancos? Viralatas? Oh, sim. Cristianos. Temos. 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 da Lady of the Lake, um honorário jester da Corte do Sun. Eu sei as respostas a tudo que você ainda não perguntou. Eu sou o que se perdeu na floresta de Pidegrim. O sucesso me levou por muitos mundos além da Avalon. Eu encontrei o caminho de volta, mas custa-me. Vamos, amigo. Vá, que você está clicando! Vá, que você está permitindo entrar na Corte de Pidegrim. Entra o nome da Cristo. Não permitindo que quem? A robeda peça? Our pious pastor, Abbot Braden, told us not to let anyone in who bears arms The people who sought shelter here have suffered enough This land belonged to the Shi for a thousand years before you man-mongrels defiled it You are just parasites souring Mother Earth's milk Who are you? A pagan priest? A troublemaker? Try your luck We outnumber you at least two to one I am the storm you face in terror or awe Drop your cross and stomp it into the mud If you want your men to live Blasphemers, take them! O que você tem aí? Sede sombria Solo profanado Algo A pain Né I juro Tá Coupade Vou Tchau Não vai dar nem a gente conseguir usar pra acertar dois Tipo a... Vimor sísmico né Mas talvez essa aqui consiga matar pra mim o cara Aí agora daria pra eu vir até Aqui Aqui Eu vou acertar dois Você Eu vou acertar dois Um 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 Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para o meu vídeo. O que é isso mesmo? Por que é tranquilo? Por favor, espere minha vida! Eu sou maluco! Maluco? Você brilhou palavras como uma pedra e tirou todos esses homens mortos Agora você pediu e cair? Eu vou te dizer tudo! Só deixe-me viver! Você me desgastou! Sua fé será feita pelos knights de Camelot Eu sou um homem humilde do Senhor Eu não tenho nada a esconder Se disser só uma mentira, você apanhará como um cão Eu vou te dizer tudo! Eu sinto no sangue do nosso Senhor, o Senhor Cristo Que lugar é esse? Só um vilaque e um monastério construído nas ruínas da Catedral Deixe-me ir, por favor Acho que você é um mentiroso miserável que precisa ser torturado Por favor, não! Senhor Almighty! Alguém! Me ajuda! O que os monges pretendem? Como eu vou te quebrar os seus dedos? Nós guardamos os cães de um santo Isso aumenta a mágica do Pagano Quanto soldado tem uma vilareja? 20 ou 30 Os cães da Catedral Os cães da Catedral setaram um ambush na Catedral Você pode flancá-los através da entrada Onde você escondeu o tesouro? Nós escondemos algumas valiáveis aqui Eu marco isso na sua mapa Você me libera agora Por favor Por favor Por favor Agora morre Olha como a Mãe da Terra está sepando seu sangue Então o cão sepando sepando e caiu Então os cães de catedral Alguém te montou Entende e brilhante, cavalos Ah, então tem uma emboscada no portão, primeiro você achar o portão Acho que não era aquilo Então tá bom Tem um normal para tirar esse escudo dele Tem arqueira, eu tenho arqueira Tá bom 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 slides 病 O que estamos esperando? Eu luto pela honra. Eu estou aqui para servir. Para o reino e o país. Para o reino. Você pega todo mundo? Pega. Mesmo longe. Perfeito. Se ele morrer, ele não te passa 100, igual a 100 Gold. Ah, pronto. Tem um banco agora na lenda de Gerardo. Não passa a ter fantasma. Tem um banco. Eu servei o Lorde. Power e glória. Esse morre do fogo. Esse vai sangrar. E... Vou dar um disparo preciso na cabeça dele. Morto. Ah! Ah! Bem... Eu te disse. Nunca escute os echos na noite do Void. Ou para os mongrels. Tres. Tres. Algo que arreste no mundo espírito. Tres. Tres. Ou seja escurrado pelo desconhecido. Tres. Tres. Oh, meu. Acordes? Tres. Seus ordens? Sim, eu congelei o fantasma Cadê seu deus agora? Sim, eu profanei o solo de um fantasma e ele tomou dano por isso Lead com isso Seus ordens? Seus ordens? Seus ordens? O que é isso? Não é um tesouro bom, sempre que vem esses caras aqui É um tesouro tão merda e foi um encontro para defender o tesouro XP Vim que é entregar o lateral, o cara está falando, será? Irmãs, esse é o nosso último passo Defenda o St. Alistair, permanece com suas vidas Sua salvação depende de isso Olha só o seu chamado abate Corredido como um cachorro Eyes bloodshot do sacramental Spital flying from his lips Você monstros Você derrubou uma isla de paz com violência O que você fez? É o seu próprio trabalho, precioso Nós só queríamos ir para o ensino na ilha Amar os irmãos, o seu senhor diz Nós deveríamos ter tirado essa estatua de cursa Não há lugar para a espécie de espécie, próximo à casa do Deus Espécie de espécie? Enquanto você brilha com um senhor que apareceu do morto? Eu posso sentir sua falsa de espécie de aqui O palestrinha tem pontos O palestrinha levantou pontos muito válidos aqui Vem até aqui Mas dá para chegar em um só Então Não Acho que a gente deveria soltar embaixo do cara Talvez Agora já foi Agora já foi Tem ninguém atrás de mim Tem ninguém atrás de mim Onde viagem Onde? Aos seus ordenes? Para o rei e o país Os caras tem altos debates profundos Temos aí debates Eu serve o Senhor O Senhor guia minhas mãos 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 Para o Camelot Tá muito estranho essa missão level 10 Eu serve o Senhor Porque a missão ia ser extremamente difícil Tá muito estranho Morreu? Pronto para lutar Todos estão mortos Oh Senhor Por que você me perseguiu? O que eu fiz? O último sacramento da Catedral Agora está arruinado Você vai morrer no inferno Para sempre, você vaga Ah, mata esse cara também Fala pra caralho Mata aí Lide com isso, Abad Apenas lide com isso Ha, veja o que eu encontrei Se essa missão não é fé antiga Eu vou ficar muito curto Isso pode servir um objetivo maior É isso Essa que é emboscada Estava me esperando? Acho que é É, eu tenho que passar por aqui Aparentemente Olá, tudo bem? Eu estou aqui Na verdade Você vai ir para cá Eu estou pronto Você vai acertar três cara em um golpe só Você pode ficar aqui Você fica aqui Eu vou lutar pela honra Eu estou aqui para servir 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 Eu quero servir Eu trabalho Eu circulation É isso ai, João, você acha que você tá aí fazendo boas ações pra uma religião pra você evitar ir pro inferno e você chega lá, na verdade é um religião de um deus específico da África de um povo que morreu em 1800 e não existe mais nenhum fiel dele, você nunca vai saber, até a hora que você morrer Eu servei o Lord Top 10 emboscadas preparadas dos anéis Tá tranquilo Igreja Se eu montar no grupo, eu só coloco as pessoas, mas parece que tá bem bom. Tinha entrado lá por trás na real. Pelo menos parece. O tempo tranquilo em Avalon foi um sonho flutuoso. Agora eu posso ver isso, mas é difícil de acertar. Olha, um campfire! A armadura não está perdendo a vida não. Bem restado e pronto. Que porra é essa na estátua? O dedo dos velhos deuses é inusualmente forte aqui. Nós chegamos. Sim, um dedo. Mágica. Sorceria. Podia sem poder para aqueles que se acertarem. Mais. E aquelas pedras na estátua? Um antigo prédio construído pelo Shi. Seu poder está desmolvido pelos sacramentos do sábado de Mungrel. Ainda não sabemos porque era tão importante vir para cá. Eu venho para limpar a escraina do fio cristiano e tapar no seu poder. Para formá-lo para minha amizade. O que você planeja fazer com tanto poder? O que cada arcanista da antiga fécia deveria fazer. Erradicar a verdadeira causa do desfile de Avalon. A porra. A toda a pestilência cristiana. Você perdeu o juízo, mas por uma causa nobre. Nem um Deus pode sobreviver a erosão do tempo sem seguidores. É a perfeita maneira de restaurar o balance. A Avalon precisa da fé antiga e do cristianismo para sobreviver? Não. Mas se for preciso, estamos com você. Estou honrado. Queira que a sua pele seja caressada pela noite. Só mantenha-me vivo até que o ritual de rituais seja terminado. Ok. Olha o trabalho. Eita caceta. Um monte de aparição agora. Pegue eles. Um monte aqui, meu, então. Um monte de sapato na primeira mão. Para o jornal da dança. Um monte aqui, mano então. Só um monte de aparição agora mesmo. Um monte de aparição agora mesmo. Awaiting your command. Your command. Blessings. The Lord guides my hand. The Lord guides my hand. I don't know how you got here, but... I'll take advantage of it. Let me grab those points that I gave. I'm ready. At your service, my Lord. Charge! For honor! I serve the Lord. Defend yourself! Defend yourself! Just a wish. I am here to serve. For king and country. I serve the Lord. I serve the Lord. I think it's in silence. That's right, my friend. Let's go back to the help of this. The Lord is my witness. The Lord is my witness. The Lord is my witness. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Ready to fight. For king and country. No mercy for the wicked. I'm just kidding, man. I'm going to kill you. Don't worry, don't worry. Don't worry, don't worry. Let me come. It's a win-in-law. O que é isso? Tomy 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 Hum, estranho O descanso está feito Mas o dono dos deuses está se abrindo das minhas dedos É claro né amigo Você nem está à altura da dádiva Eu peguei através das curtas sem ter a minha mente O ritual foi feito corretamente Mas o poder não está aqui Passamos por tudo aquilo a troco de nada? Hum Hum Eu acho que sei o que aconteceu E é bem divertido Qual o problema? Depois que eu fui perdido na floresta de Bidegrane Eu tento encontrar meu caminho para Avalon Mas era uma caixa sem caminho fora Eu viajava por muitos mundos até que eu voltava Mas o que você vê aqui não é eu Ah Ah É claro Com todo mundo que eu viajava Eu deixei uma mistura de mim por trás Estava sempre Todo o poder que eu enlheci aqui Está sendo levado além de Avalon Para todos esses pedidos Deixando-me nada É o fim das suas plantas de eliminar a Cristianisa E por isso você está agindo de forma tão estranha De verdade Que forte gesto pelos deuses Ou um atrapalho no pão Ou um atrapalho no pão No morro de morro Oh sim Minha meta é feita Eu vou te juntar em Camelot Ou nós podemos Ligerar um pouco mais Para Matar mais mongrels Ser do Dagonete Ser do Dagonete Para você Pode colocar Esse daqui Preciso perder menos PA de armadura pesada Tumulto Por 3 turnos consegue nem dar por cento de dano de arma Mas no momento custa mais cem por cento de PA Meu Deus Defensiva Globo de proteção O alvo ganha dezoito para ver se tem por ar Interessante Mais um armadura inquebrável para o herói e todos os aliados adjacentes Também é bom Agora só falta deixar vocês segurando aqui E de resto a gente tá benzão Tá aqui a devente aqui Dinheiro sangrento O mensageiro de uma tribo Picta Chegou a Camelot com uma oferta inusitada O chefe da tribo foi visitado em um sonho pelo fantasma do avô A muito morto e pediu que ele fizesse as pazes com Camelot Esses selvagens são orgulhosos e querem testemunhar a força dos seus campeões nos próprios olhos Se eu mandar um cavaleiro capaz de derrotar um chefe em um duelo A paz entre os nossos povos será selada com oferendas E eles não pegarão mais em armas contra o meu reino A princípio o mensagem cheirá Ainda assim eu necessário permanecer em minha curte e ter o retorno do campeão Talvez uma oferta digna de minha consideração ao final de contas Mas Vamos mandar o Sr. Balan Sr. Balan tá level alto Acho que o de evento era só eles Ah tá bom, pior que ele não mudou nada na nossa bússola né Sacanagem velho Fiz tanta coisa pra foder o A Otafé lá Mas é isso gente Por hoje eu paro por aqui Tenho que acordar sete da manhã E estou aqui né Então, muito obrigado a todos pela presença pela live de hoje